Olá pessoal, eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de geografia. Continuando o objeto de conhecimento, aspectos demográficos e sociais. Pirâmide etária A pirâmide etária é um tipo de gráfico que representa os dados sobre a população masculina e feminina por idades. Por isso, é também denominada pirâmide de idades. O formato de uma pirâmide de idades pode nos revelar alguns aspectos sobre a população de um país. Uma base larga indica elevado número de jovens na população, enquanto um topo estreito indica pequena quantidade de idosos. Então, eu trouxe isso aqui para vocês. Essas três pirâmides. Pirâmide populacional, distribuição por sexo e idade do Brasil, 1950, 1985 e 2020. Então, vocês vejam aqui a base da pirâmide, essa parte de baixo aqui. Certo? Por isso que dizem a base. E aqui é o topo. Então, quanto mais larga a base, indica elevado número de jovens. E aqui o topo, quanto mais estreito o topo, indica pequena quantidade de idosos. Então, a gente pode perceber uma diferença grande aí do Brasil de 1950 aqui para 2020, uma transformação na expectativa de vida. Porque aqui tem mais pessoas idosas vivendo. A pirâmide etária brasileira. A pirâmide etária brasileira, de 1980, tem base larga. Ela é relevando um grande número de jovens. O que indica elevada natalidade. O topo estreito da pirâmide mostra o pequeno número de idosos. revelando precariedade na qualidade de vida, principalmente pouca oferta ou má qualidade de serviços de saúde. Já a pirâmide etária do Brasil, de 2017, aponta o predomínio de sua população na faixa etária dos adultos de 20 a 59. O que pode representar problemas relacionados ao sistema de previdência social. Então, a gente observa aqui essa base bem larga, né? E aqui mais estreito. Enquanto em 2017, aqui já um pouco não tão larga, né? Você vê a diferença. Você vê esse espaço aqui. Aqui não tem espaço aqui. A base da pirâmide, muito mais pessoas jovens. E aqui mais pessoas vivendo, né? Então, a gente observa... Quando tem os idosos... Não conseguem viver muito. E aqui já conseguem um pouco. Aí a gente vê uma boa qualidade de vida. As pessoas vivendo mais tempo. E as pessoas... E aqui a base da pirâmide, com pouca gente jovem trabalhando. Então, a gente vê já uma dificuldade na questão da previdência social. Análise socioeconômica da população. Para que os governos atendam à população, é necessário que conheçam seus problemas e suas necessidades. Investimentos em educação, infraestrutura, saúde, etc. Podem ser planejados com base em indicadores sociais. Dados que traduzem em números, características como escolaridade, acesso a bens e serviços, renda, entre outros. Uma das formas usadas para avaliar a riqueza de um país, estado ou município, é analisar o PIB per capita, quer dizer, por pessoa, de seus habitantes. Para calcular esse índice econômico, divide-se o produto interno bruto, PIB, pelo total da população. O produto interno bruto é toda a riqueza gerada em um país durante um ano. Ela é feita, o PIB é feito trimestral, de três em três meses. E aí, divide esse total durante o ano todinho e divide pela população que sabe o PIB per capita. A pobreza no Brasil A crise econômica mundial, associada ao alto índice de desemprego e a redução dos benefícios em programas sociais destinados às pessoas de baixa renda, explica esse cenário. Na última década, milhares de brasileiros saíram dessa situação, mas parte dessa população ainda vive em condições precárias. A proporção de indivíduos vivendo em extrema pobreza varia entre os estados e as regiões, mas é maior no norte e nordeste do que o restante do país. A educação é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma população. Embora o Brasil tenha avançado nesse campo, nas últimas décadas, ainda há muito a ser feito. Apesar da redução gradativa nos índices de analfabetismo, as diferenças regionais no país ainda são grandes. Longevidade Um país longevo é aquele em que a população apresenta expectativa de vida elevada. A boa qualidade dos serviços de saúde que afetam diretamente as taxas de mortalidade adulta e infantil é essencial para aumentar a expectativa de vida da população. A longevidade da população brasileira aumentou nas últimas décadas após o país reduzir a taxa de mortalidade infantil e elevar a expectativa de vida. Então, vocês estão vendo aí esse mapa, expectativa de vida por estado, 2015. Vocês veem aí a legenda, a questão de cada região com a qualidade de vida das pessoas. Índice de desenvolvimento humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, de um município, estado ou país, leva em consideração, para ser calculado, a renda, a educação e a longevidade de uma população. Seu valor varia entre 0 a 1. O IDH do Brasil evoluiu nas últimas décadas e em 2015 alcançou o valor de 0,774, que é considerado elevado e é bem superior ao registrado em anos anteriores. Então, quanto mais perto de 1, mais é melhor essa questão do IDH. Então, pessoal, a gente fica por aqui, dando continuidade ao nosso próximo objeto de conhecimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto